É o começo de 1942, e a Alemanha nazista enfrenta o poderio industrial da Rússia soviética e dos Estados Unidos. Era um pesadelo para os estrategistas políticos e militares alemães. Eles estavam em guerra de duas frentes contra inimigos dos dois lados com capacidade de produção maior do que a deles. Hitler precisa de alguém que revolucione a máquina de guerra alemã. Mas ninguém espera que o Führer escolha seu amigo, Albert Speer. Speer era um arquiteto, um administrador, não era um engenheiro, não era nem um general. É uma promoção que logo desperta ciúmes e intriga no alto escalão nazista. Foi uma humilhação pública para Guggenheim e uma grande vitória para Speer. E esse tipo de sucesso transformou em um alvo para outros membros da cúpula. Bormann estava lutando contra ele, Heimler lutando pelo poder. É um confronto que pode até ameaçar a vida de Speer. Isso traz à tona a possibilidade de que membros do secto de Hitler estivessem tentando matar uns aos outros. Esta é a história dos Asseclas de Hitler. Os ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criaram um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. Na neve, ao redor de Moscou, o avanço rápido da máquina de guerra nazista é interrompido. Desta vez, a Blitzkrieg não conseguiu entregar uma vitória rápida. Quando a Blitzkrieg foi contida na União Soviética em 1942, a própria natureza da guerra mudou. E a Alemanha se viu em uma guerra convencional, uma guerra de produção, o que seria extremamente difícil. Eles tinham que superar o poderio econômico da União Soviética. A Alemanha nazista precisa de mais tanques e armas. Mas sua economia não está preparada para uma guerra longa. Para piorar, uma queda de avião leva à morte o homem de quem Hitler precisa para equipar sua máquina de guerra. O ministro do armamento, Fritz Todt. Todt era muito conhecido e competente. A grande questão era quem o sucederia. É uma chance de salvar o esforço de guerra. E para o segundo, em comando do Reich, Hermann Güring, é a chance ideal para restaurar o brilho de sua reputação. Em 1942, Güring tinha sofrido golpes duros. Dunkerque, a Batalha da Inglaterra. A Luftwaffe não era tão poderosa quanto antes. A estrela de Güring estava se apagando. A carreira de Güring pode estar estagnada. Mas ele tem bons motivos para acreditar que é a escolha mais óbvia. Güring era o encarregado do plano de quatro anos, um departamento criado para rearmar a Alemanha. E quando Fritz Todt morreu, ele imaginava que ele, ou um de seus homens, preencheria a vaga. Güring espera assumir o controle da fabricação e distribuição de armamentos. Mas quando chega ao escritório do Führer, tem uma surpresa desagradável. Hitler já encontrou um novo homem para rearmar a Alemanha. Seu arquiteto-chefe, Albert Speer. A nomeação de Speer foi uma surpresa completa. Todos conheciam Speer como o arquiteto de Hitler. E ficaram chocados quando ele sucedeu Todt, porque ele não era um engenheiro, não era nem um general. Ele não sabia nada sobre a indústria bélica. Mas Güring não devia estar surpreso, já que Hitler garante o controle sobre seus assessores, mantendo-os mais próximos na corda bamba. Hitler gostava de se cercar de pessoas que diziam sim. E tinha o hábito de dar cargos a pessoas que não tinham nenhum conhecimento prévio ou experiência. E eram candidatos improváveis a essas vagas. E Speer se considerava a coisa mais parecida com um amigo que Hitler já tivera. Albert Speer conheceu Hitler quase uma década antes, quando, ainda um arquiteto relativamente inexperiente, foi incumbido de entregar projetos para a reunião de Nuremberg. As ideias de Speer para a reunião de Nuremberg, aquelas incríveis catedrais de luzes com holofotes antiaéreos apontados para o alto, deixaram todos os presentes impressionados. E também impressionaram o próprio Hitler. Para a surpresa e deleite do jovem arquiteto, ele é convidado a encontros regulares com o Führer, para discutir seus sonhos arquitetônicos para uma nova Alemanha. Speer e Hitler se entenderam imediatamente porque ambos se viam como artistas e passavam horas analisando maquetes ou projetos arquitetônicos e bolando ideias. Havia muita intimidade entre eles, eram amigos. Speer logo se mostra capaz de assumir projetos importantes, incluindo a nova chancelaria do Reich, que foi construída em um ano. O arquiteto pode não ter experiência com a produção de armamentos, mas até agora, aos olhos do Führer, não deu um passo em falso. Ele o via como alguém que não tinha sido manchado pelo passado, pelos fracassos na União Soviética no ano anterior. Ele não era Güring, era alguém novo, era alguém digno de confiança e que valia o risco. Mas a nomeação de Speer é uma grande aposta. Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, o futuro da Alemanha nazista depende agora de derrotar a União Soviética antes que seja tarde demais. Eles só tinham mais uma chance. A campanha do verão de 1942 era a última chance de derrotar a União Soviética. Mas é claro, as fábricas soviéticas também estavam produzindo mais armamentos. E a Inglaterra e os Estados Unidos também estavam fornecendo material a eles, através dos comboios do Ártico. Era uma corrida. É um enorme desafio. Mas o primeiro obstáculo de Speer é lidar com um homem que queria o seu cargo. Ao viajar para ver Güring, logo após a sua indicação, Speer devia estar esperando um conflito. Speer se vê na cova dos leões da cúpula nazista, cercado de homens perigosos que defendem com todas as forças o seu próprio poder. E Güring está louco para colocar o jovem prodígio em seu lugar. Speer sabia que estava dando um passo maior que a perna. Sim, ele era um membro da corte, mas era só um construtor de prédios. Ele nunca tinha se envolvido no dia a dia da política do Terceiro Reich. Agora ele teria que nadar com os peixes grandes e Güring era o maior de todos. O segundo em comando do Reich recebe Speer como um pomposo aristocrata, dizendo ao novato para seguir sua deixa que tudo dará certo. Güring disse, Agora você é parte do plano de quatro anos. Basicamente, você vai fazer o que eu mando. Güring definiu as áreas em que Speer não poderia interferir. E Speer percebeu que tinha caído em uma armadilha. Era um momento decisivo, e ele precisava mostrar a Güring, desde o começo, que não ia ser intimidado. Espeer pode ser um novato na política, mas está preparado. Ele não pode dar ordens a Güring, mas Hitler pode. Ele revela um decreto do próprio Führer. Hitler dizia que tudo relacionado à produção de armamentos seria da alçada de Speer. Deixaria de fazer parte do plano de quatro anos de Güring e passaria para Speer. Speer usa seu as na manga, a amizade pessoal com o Führer. O que ele obteve foi uma licença para falar diretamente com Hitler. Ele tinha acesso direto ao Führer. E o Führer disse, Eu te dou meu apoio. E Güring ficava em segundo plano. Sem Güring pela frente, Speer entra em ação. Vindo de fora, ele traz reformas necessárias. A Alemanha nazista estava mergulhada em burocracia, em hierarquias conflitantes, e ninguém conseguia fazer nada. E Speer instituiu cadeias de controle simples, como em um negócio. A economia de guerra alemã nunca tinha sido estruturada. Foi o que Speer começou a fazer. Ele tentou fazer com que cada fábrica só produzisse um item, fosse um tipo de rifle ou uma peça de artilharia. e, ao mesmo tempo, ele impôs disciplina. Aqueles que não obedeciam eram removidos. Acima de tudo, Speer tem boas notícias para o Führer. Ele espera que a produção de veículos blindados dobre até o fim do ano. A estrela de Speer brilha cada vez mais. Para Speer, era um sonho. Ele descreveu as ligações mensais nas quais dizia Hitler como as coisas estavam indo e recebia elogios. Ele começava dizendo Hi, Hitler! E Hitler respondia Hi, Speer! E ter esse respeito descontraído do Führer era algo extraordinário. No entanto, esta amizade única é observada com inveja. O relacionamento de Speer com Hitler é uma ameaça para Martin Bormann. Bormann é o chefe da chancelaria do Partido Nazista e o assessor mais próximo a Hitler. Bormann era alguém que vinha de baixo, uma cria de Hitler. Ele só pensava em si mesmo e era totalmente implacável. O sagaz burocrata trabalhou com afinco para se tornar a sombra oficial do Führer. Todo o seu poder vinha da proximidade a Hitler e do controle de quem tinha acesso a Hitler. De repente, surgiu aquele homem sofisticado e Hitler aceitava todas as ligações dele passando por cima de Bormann. Acima do acesso diário é a ligação emocional de Speer com o Führer que mais incomoda. Hitler parecia gostar de Speer, de se empolgar com as conversas que podiam ter, enquanto Bormann era como um computador. ele era muito útil, mas só recebia instruções práticas de Hitler. Devido ao seu relacionamento com o Führer, Speer faz de Bormann um inimigo perigoso. Mas as realidades da guerra logo apresentam problemas mais urgentes ao novo ministro de Hitler. Verão de 1942. A Operação Caso Azul está em andamento. É o grande plano do Führer para finalmente tirar a Rússia soviética da guerra. Mas com mais homens sendo enviados ao fronte, há cada vez menos operários nas fábricas de Speer. Speer sabe onde encontrar mão de obra, mas terá que lidar com um membro mais temido e fanático do secto de Hitler. O diretor da SS, Heinrich Himmler. Himmler era o chefe da SS que tende a ser vista como responsável pelo Holocausto. Mas é fácil esquecer que a SS também era a maior força econômica do Terceiro Reich. Embora nomes como Auschwitz e Dachau sejam sinônimos do extermínio de milhões de judeus e outros prisioneiros políticos, a vasta rede de campos de concentração de Himmler também é uma fonte vital de mão de obra. O problema é que ele não quer dividi-los. Himmler queria expandir os empreendimentos econômicos da SS e montou fábricas de munição dentro dos campos de concentração usando aquela mão de obra gratuita para fazer munição, armas e tudo mais. Speer discordava disso porque era uma forma pouco eficiente de se fabricar armas. Ele queria operários dos campos de concentração nas fábricas convencionais fazendo armamentos. Com Himmler relutando em colaborar, Speer busca fontes de mão de obra alternativas. Por sorte, há outro homem com interesse mútuo louco para voltar à órbita de Hitler, Josef Goebbels. Goebbels é o ministro da propaganda nazista e um dos seguidores mais dedicados de Hitler. Mas o propagandista está se afastando do centro do poder. O trabalho de Goebbels como ministro da propaganda foi ficando mais difícil ao longo da guerra, porque divulgar conquistas, sucessos e grandes vitórias é muito simples. Mas quando a guerra tomou outro rumo, ficou mais difícil dar as notícias. No entanto, Goebbels encontra inspiração em uma fonte improvável, alguém que fez do estoicismo e do auto-sacrifício uma virtude. Goebbels ficou muito impressionado com os discursos de Churchill nas horas mais sombrias da Inglaterra. embora odiasse Churchill, reconhecia nele um colega orador. Goebbels também acredita ser capaz de inspirar o povo alemão a apoiar o esforço de guerra em todas as frentes e vê um possível aliado em Albert Speer. Goebbels propõe um programa de medidas de austeridade, uma das quais pode resolver o problema de mão de obra de Speer. Goebbels e Speer formaram um tipo de aliança porque os dois acreditavam que toda a energia da Alemanha devia ser dedicada ao esforço de guerra. Eles achavam que as mulheres deviam estar trabalhando em fábricas de armamentos como nos países inimigos como a Inglaterra. O recrutamento de mulheres para as fábricas é uma solução óbvia. Mas ambos sabem que será difícil convencer Hitler. após meses de discussão Speer e Goebbels apresentam seu novo plano batizado de guerra total. No entanto, Hitler reluta em aceitar a necessidade de mulheres nas fábricas ou de qualquer coisa que traga a guerra para perto de casa. Hitler tinha muito medo de perder o fronte doméstico. Ele fazia questão de proteger os civis alemães das realidades e dificuldades da guerra. Isso remontava ao fim da Primeira Guerra, quando o apoio popular ruiu, levando ao colapso dos exércitos alemães. E Hitler dizia desde o início de sua carreira política que isso nunca aconteceria novamente. E a ideia de mulheres alemãs trabalhando em fábricas também contradiz o objetivo ideológico de Hitler de purificar a raça germânica. Outra questão era o programa de procriação. Hitler queria que as mulheres alemãs se concentrassem na procriação, na geração de uma nova geração de arianos que dominaria a Europa. Apesar das reservas de Hitler, Speer e Goebbels não desistem. Há muita coisa em jogo. Speer e Goebbels sabiam que a situação era desesperadora e insistiram. E Hitler cedeu o terreiro. Mas eles teriam que trabalhar no projeto Guerra Total com Martin Borman. É uma notícia terrível para Speer e Goebbels. Agora, precisam dividir o controle sobre seu projeto com um grande rival na cúpula nazista. Um problema que afetava a liderança nazista o tempo todo era a capacidade de Martin Borman de injetar burocracia nos projetos dos outros. Sempre que algo passava por Borman, acabava sendo atrasado por comitês e reuniões, o que era uma fonte de frustração constante. Mas Borman só estava tomando o máximo de poder possível. Para Borman, um projeto como aquele era perfeito. Porque se desse errado, ele o pintaria como uma ideia irresponsável de Speer e Goebbels. Mas se desse certo, ele poderia tomar parte do crédito. Enquanto Borman se apodera do projeto Guerra Total de Speer e Goebbels, Koren isolado vê uma forma de explorar a crise que começa a surgir ao leste. Stalingrado. Com a volta do inverno russo, o sexto exército do Führer se vê cercado pelas tropas de Stalin. Mas Hitler não permite um recuo tático. Seus homens devem manter a cidade por questão de princípio. como ela tinha o nome de Stalin, Hitler ficou obcecado pela ideia de tomar Stalingrado. Em termos militares, não faz sentido. O plano original é destruir a capacidade industrial da cidade e controlar seu rio, o Volga, uma rota de suprimentos vital para o interior russo. Os alemães chegaram à Volga em agosto de 1942 e ao bloquear o Volga ao norte de Stalingrado, eles cortaram uma das principais artérias da economia soviética. Mas de agosto de 1942 em diante, os alemães afundaram cada vez mais recursos em Stalingrado para conquistar a cidade. Mas a conquista da cidade não era importante. Agora, após meses de uma sangrenta guerrilha urbana, seu exército precisa desesperadamente de suprimentos. Um homem, no entanto, tem um plano para salvar o dia e resgatar sua própria reputação. Gurin viu na crise iminente uma forma de ganhar pontos junto ao Führer. Gurin propõe um plano audacioso, usar sua Luftwaffe como uma ponte aérea e abastecer as tropas cercadas. Ele capricha na apresentação. Ele diz, meu Führer, eu consigo fazer isso. A Luftwaffe está pronta e é capaz de realizar essa tarefa. Stalingrado será tomada meu Führer, seu sonho será realizado. O Führer não podia recusar. Diante de gelo, neve e uma tensa neblina, os pilotos de Gurin iniciam que seus próprios oficiais já temem ser uma tarefa impossível. A estimativa era de que os soldados precisavam de 800 toneladas diárias de suprimentos. Na realidade, eles entregaram menos de 100 toneladas por dia. Com os dias se transformando em semanas sem combustível ou alimento, o 6º Exército está perdendo tanto os soldados para a fome e o frio quanto para as balas inimigas. A promessa de Gurin se mostrou catastroficamente vazia. Na verdade, ele não tinha aeronaves nem pilotos o bastante para cumprir a tarefa. Abastecer as tropas alemãs em Stalingrado estava além do alcance. da Força Aérea. No aniversário da subida do Führer ao poder, Gurin, tentando disfarçar o próprio fracasso, diz aos soldados alemães agonizando na neve que seu sacrifício não será esquecido. Um dia será dito quando chegarem à Alemanha, digam a eles que nos viram dar nossas vidas em Stalingrado, como a lei, a lei da segurança do nosso povo, exigia. A suposta ponte aérea que devia levar a Lívia a Stalingrado foi um completo fracasso. E Gurin teve a pachorra, a audácia de fazer aquele discurso. Para eles foi como uma oração fúnebre. Mas a humilhação de Gurin está apenas começando. Enquanto ele faz o discurso, as sirenes disparam por toda Berlim. Para aumentar a ironia, quando o discurso foi transmitido, mosquitos britânicos estavam indo bombardear Berlim. Pela primeira vez, os aliados sentem confiança o bastante para atacar Berlim em plena luz do dia. É um lembrete humilhante de outra promessa que Gurin não conseguiu cumprir. Ele disse, se uma bomba britânica cair em Berlim, podem me chamar de Herr Mayer, que seria como dizer podem me chamar de seu Zé, podem me tratar como uma pessoa comum. Obviamente, pouco tempo depois daquilo, bombas britânicas começaram a cair sobre Berlim. E a população alemã começou a chamá-lo de Herr Mayer. Herr Mayer? Enquanto as bombas caem sobre Berlim, o Führer remoia a perda de mais de 200 mil homens em Stalingrado. Diante de sua equipe, Hitler culpa os italianos, romenos e húngaros que lutam ao lado de seu sexto exército. Mas em meio à cúpula, todos sabem que Gurin é o verdadeiro bode expiatório. Foi mais um dos fracassos de Gurin que tinha começado na Batalha da Inglaterra. Depois houve o fracasso de Stalingrado. E ficou claro para Hitler que Gurin não estava à altura do desafio. Sim, ele tinha sido um piloto brilhante, mas não era um Reich Marshall brilhante. Humilhado, o outror heróico piloto logo retoma hábitos antigos. Gurin tinha sido um herói, um as da aviação, uma figura glamourosa, após o fim da Primeira Guerra. Mas também tinha se ferido durante o golpe da cervejaria. Em 1923, quando os nazistas tentaram tomar o poder da Alemanha pela primeira vez, Gurin foi baleado e gravemente ferido. ele levou um tiro na perna e conseguiram levá-lo a um hospital. Mas enquanto se recuperava das lesões, ele desenvolveu um vício grave em morfina. E agora, com o vício voltando à tona, o velho soldado começa a perder o apetite pelo posto de segundo em comando e sucessor de Hitler. Martin Bormann, no entanto, continua acumulando poder ao explorar cinicamente a preocupação de Hitler com o fronte oriental. Bormann se tornava uma figura cada vez mais importante. Havia uma briga constante na liderança pela atenção de Hitler e para tirar Bormann do caminho. Embora a crise de Stalingrado tenha levado Hitler a permitir que Goebbels e Speer implementem algumas de suas medidas de guerra total, Bormann continuava procurando formas de minimizar o impacto delas. Bormann não pensava de forma independente. Goebbels e Speer estavam pensando no que era melhor para a Alemanha dada a situação. Bormann só pensava no que era melhor para manter seu relacionamento com Hitler e sua influência. mas para Josef Goebbels o rei da propaganda a outra forma de contornar Bormann e mostrar a Hitler que a Alemanha está pronta para a guerra total ir a público e deixar que o povo decida. Diante de uma audiência cuidadosamente selecionada, Goebbels agarra a oportunidade de transformar Stalingrado em uma história de sacrifício heróico e dizer ao povo alemão que é a vez deles de se juntar ao esforço de guerra. Podemos dizer que foi o melhor momento de Goebbels. Ele reconheceu a gravidade da ocasião. Ele percebeu que aquela derrota não podia ser ignorada. Mas não é apenas um chamado às armas inspirado em Churchill. Goebbels quer mostrar a Hitler que todos os alemães estão dispostos a fazer o que for preciso. O discurso põe o plano de Speer e Goebbels de volta aos trilhos. Milhares de mulheres alemãs se registram para trabalhar. E o mais importante, o Führer está impressionado. Goebbels começou a procurar uma forma de exercer mais domínio sobre o esforço de guerra alemão. Agora é o momento de atacar Bormann. Eles acreditam ter encontrado uma falha em sua armadura burocrática, uma forma de vencê-lo em seu próprio jogo. Eles reúnem o maior número possível de simpatizantes para ressuscitar o Conselho de Defesa. Algo que existia até 1939, mas tinha sido sucateado. Embora o Conselho de Defesa esteja hibernando, seus poderes continuam válidos. E se despertado, ele pode ser usado para contornar a muralha burocrática de Bormann em torno do Führer. Mas há um problema. O homem encarregado da agência dormente também está incapacitado. Esse era o problema. O diretor do Conselho de Defesa era Herman Goering. Speer e Goebbels precisam do apoio de Goering, mas não sabem se ele está à altura da tarefa. Goering continuava pouco confiável. Ainda estava viciado em morfina e se opõe a fazer qualquer coisa que pudesse resolver os problemas da Alemanha. Alguém precisa tirar Goering do estupor. Mas ele nem está falando com Goebbels, porque as medidas da guerra total levaram ao fechamento de seu restaurante favorito. Então, cabe a Speer conduzir o velho lutador de volta ao ringue. Speer alegava não ser um animal político, mas sabia ser quando necessário. E, nesse caso, ele usou a sensibilidade de Goering em relação a Bormann. Speer tira proveito da desconfiança mútua entre Goering e Bormann. Speer e Goering eram muito diferentes de Bormann. Ambos o viam com desprezo, mas conheciam bem a forma como ele operava. Speer teve que lembrar a Goering de como Bormann era insistente. Ele estava sempre ao lado do Führer e o jogava contra eles. E Bormann passou dos limites para Goering quando Speer disse, ele quer o seu cargo, ele quer ser o segundo homem no partido e no país, e você está no caminho dele. Foi quando Goering se decidiu. Os dois bolam um plano para minar a influência de Bormann. O primeiro passo é difamar um de seus subordinados em uma reunião sobre a questão ainda vital da mão de obra. Como diretor do Conselho Ressuscitado, Goering encabeçará o ataque. Foi muito similar ao que teria acontecido em uma corte medieval. Foi um ataque pessoal, mas não diretamente contra Bormann. Para um novato na política, Speer reuniu uma coalizão improvável. Com Goebbels e Goering, eles finalmente podem reduzir o poder de Bormann. Mas quando Speer chega à reunião, há algo de errado. Não há sinal de Goebbels. E Bormann tem um novo amigo. Heinrich Himmler. Quando Speer entrou na sala e viu Bormann sentado ao lado de Himmler, ele provavelmente pensou que aquela reunião não ia terminar bem. E logo piora. Goering foge do roteiro e começa a atacar um assessor de Speer. Speer ficou confuso com o comportamento de Goering. Simplesmente não fazia sentido. Speer começou a temer que as forças tivessem se alinhado contra ele. Com Goebbels ausente e a atitude de Goering, fica claro que Speer foi traído. Quando Goering viu que Himmler estava se aliando a Bormann contra Speer e seu grupo, ele deve ter calculado que também devia estar daquele lado. Para Himmler, que ainda defende seu controle sobre a mão de obra dos campos de concentração, qualquer tentativa de Speer de acumular mais poder é uma possível ameaça. Himmler queria impedir Speer de aumentar ainda mais a sua influência. E podemos encarar essa reunião como Himmler reafirmando sua influência sobre a esfera econômica e lembrando a Speer de quem estava por cima. Para Speer, é uma amostra dolorosa de que seus rivais na cúpula nazista farão de tudo para proteger suas posições pessoais, a despeito da crise enfrentada pela Alemanha. Mas ele aprende rápido e sua batalha pelo controle da economia de guerra ainda não terminou. Verão de 1943. O mundo testemunha a maior batalha de tanques da história e também a última ofensiva estratégica da Alemanha nazista no fronte oriental. Até o verão de 1943, os alemães ainda acreditavam que podiam vencer a guerra. Então, a Alemanha perdeu a batalha de Kursk na Rússia que, em muitos sentidos, era uma batalha mais importante para os alemães do que Stalingrado. Agora, a Alemanha nazista luta pela sobrevivência. E enquanto bombas aliadas destroem seu cinturão industrial, Speer continua tentando convencer Hitler a mobilizar totalmente o fronte doméstico. Esse era o problema. Eles ainda estavam fabricando produtos para o consumo doméstico. Eles ainda não tinham entrado em modo de guerra. Isso deve ter acontecido em 1940, mas em 1943 ainda não tinha acontecido. Speer quer que todas as fábricas sejam recrutadas pelo esforço de guerra. É o fim do luxo e de bens não essenciais. A guerra bate a porta de todos. Speer achava que as condições domésticas deviam refletir as do fronte, que os civis deviam ter a mesma comida e as mesmas condições dos soldados no fronte. Para fazer isso, Speer precisa de controle ditatorial sobre a economia alemã. E parece que a mensagem está finalmente sendo ouvida. Speer recebeu outra promoção. O título dele passou a ser ministro dos armamentos e da produção. Isso fazia dele uma ameaça ainda maior agora, Bormann. Speer foi de novato político a uma posição de enorme poder. Mas ele sabe que suas medidas de austeridade não serão populares entre muitos nazistas de alto escalão e que Bormann está esperando para atacar. Bormann concentrava todas as reclamações que viu dos comandos regionais por toda a Alemanha e além. Muitos deles tinham interesses comerciais locais e muitos não estavam dispostos a reduzir o padrão de vida no fronte doméstico. Mas desta vez, Speer não vai ser passado para trás. No outono de 1943, Speer apresenta seu novo plano e também um novo parceiro. O interessante é que em meio aos jogos de poder do alto escalão nazista, em um momento você podia ser inimigo de alguém e depois forjar uma aliança temporária com ele. Foi o que aconteceu com Himmler e Speer. Um antigo adversário de Speer parece ter mudado de ideia. Himmler, como qualquer pessoa, podia ver que a maré da guerra tinha virado contra a Alemanha. E temos que levar em conta que Himmler era um fanático, alguém absolutamente leal às palavras de Hitler. E se Hitler tinha dado essa nova missão a Speer, Himmler deve ter achado melhor se aliar a ele. Speer anuncia que a SS garantirá a suspensão da produção de todos os bens de consumo não essenciais. Nada de rádios, geladeiras ou cosméticos. É a guerra total contra o que Speer chama de fadios e falsos doentes. Foi uma mensagem dura para os figurões locais do partido. Eles ouviram que se não andassem da linha podiam cair nas garras da SS e da Gestapo. E não é o fim das palestras. Este é um dos poucos discursos gravados de um líder nazista sobre o que se tornará o pior crime contra a humanidade da história. O Holocausto. As reuniões de Posen são únicas porque há uma expressão explícita da intenção de erradicar um povo. Himmler disse alguém tem que fazer o trabalho sujo, alguém tem que matar toda essa gente, os judeus, os homossexuais, os inimigos políticos. Alguém tem que se livrar deles para salvar a humanidade da malignidade deles. Portanto, eles diziam que era preciso cometer um ato cruel para fazer o bem. em seu esforço para garantir a vitória, Speer faz um pacto com o demônio. Mas depois, ele alegará não ter ficado para ouvir as palavras incriminadoras de seu novo aliado. Eu desconfio de todas as afirmações de Speer. Ele passou a vida inteira de 1945 até o ano em que morreu se distanciando do Terceiro Reich. Ele queria mostrar que era um antinazista, um nazista bom. Na verdade, Speer não tem nenhuma restrição moral quanto ao uso de mão de obra escrava judaica e estrangeira. E agora, com a colaboração da SS, dezenas de milhares de pessoas trabalharão até a morte construindo estradas, fortificações e novas armas na sua tentativa de salvar o regime nazista. Speer não se comovia com o uso de mão de obra escrava. As condições de vida dos prisioneiros não o incomodavam. Perversamente, Speer alegará que seus trabalhadores pelo menos tinham a chance de viver. No entanto, a taxa de mortalidade dos construtores de sua nova arma secreta, o V2, é a mais alta em todo o sistema de campos de concentração nazistas. Ele só pensava nas armas que precisava produzir da forma mais eficiente possível. Não era uma preocupação humanitária. Se eles eram mais bem tratados nas fábricas do que nos campos de concentração, era apenas para produzirem mais. No entanto, armas avançadas não são o bastante para salvar a Alemanha nazista. Apesar dos bombardeios aliados e da escassez de recursos, as fábricas de Speer continuam construindo mais e mais tanques e aviões. Mas em janeiro de 1944, com os soviéticos invadindo a Polônia e os aliados avançando sobre a Península Italiana, a dura realidade é que a Alemanha não possui mais soldados para usar seus novos recursos. O fato é que era tarde demais. A mudança para uma economia de guerra total tinha ocorrido com muito atraso e àquela altura a guerra já estava perdida. A consolidação de poder contra a Alemanha era tão grande que a Alemanha já não podia mais esperar qualquer resultado positivo. Enquanto Führer se recusa a aceitar a possibilidade de derrota, a realidade da situação pesa sobre seu ministro mais capaz. Speer estava em uma situação muito difícil. Com a realidade militar alemã, Hitler insistindo em ofensivas que eram impossíveis, além de Bormann conspirando contra ele e Himmler lutando pelo poder, a situação ficou insustentável e ele só podia fracassar. O estresse e a ansiedade levam Speer ao seu limite. Speer estava exausto. Aquele volume de trabalho absurdo fez com que ele, com menos de 40 anos, se sentisse um velho. Speer lutava em várias frentes. Além de tentar estruturar a economia de guerra alemã, ele também tinha que se defender de seus colegas nazistas e rivais. Isso teve um efeito inevitável. No meio de janeiro de 1944, Speer teve algum tipo de colapso psicológico. exausto, Speer se interna na clínica da SS em Ruin-Lirren. Tudo começou com uma inflamação no joelho e ele foi hospitalizado. Depois, ele foi mantido no hospital por exaustão. O diretor da clínica é um médico de reputação duvidosa. Na época, ele foi tratado por um dos médicos favoritos de Himmler, Karl Geberhardt, que era um charlatão. Por exemplo, um dos tratamentos que ele receitou a Speer foi uma massagem com veneno de abelha. Não sei qual seria o benefício disso. Speer fica deprimido e sua ansiedade aumenta, mas ele se recusa a parar de trabalhar. Ele recebia pessoas, escrevia e lia relatórios, mas ele se sentia vulnerável. Ele queria voltar ao escritório assim que possível. As preocupações de Speer se justificam. Logo surgem boatos dentro de seu próprio ministério de que sua doença é incurável. Ficar doente era uma péssima notícia para qualquer nazista. Quando alguém era afastado do poder, a mensagem oficial era normalmente que estava doente. Em um pedido de ajuda quase patético, ele escreve ao Führer reclamando que sua própria equipe está conspirando contra ele. Speer estava em maus lençóis, confinado em uma clínica da SS e tendo que escrever ao Führer para pedir que seus subordinados fossem demitidos. Com a piora da condição de Speer, surgem temores de que seus rivais queiram matar mais do que apenas sua carreira. ele estava cada vez mais doente. Outro médico foi chamado e disse, espere, você chegou aqui reclamando do joelho e agora está cuspindo sangue? É uma embolia. Como isso aconteceu? Como Speer chega tão perto da morte é um mistério. Mas sua secretária de longa data, Anne-Marie Kempf, afirmará que não é um acidente. Ela entreouviu uma conversa entre os dois homens. O nome de Speer foi mencionado. Então ela fez o que todo bisbilhoteiro faz e colocou o ouvido na porta. E ficou chocada quando reconheceu uma das vozes como a de Heinrich Himmler. E Himmler disse, ele já morreu? Gebhardt ia responder, mas Himmler o cortou e disse, quanto menos falarmos, melhor. Ele disse o melhor. Quaisquer que sejam as intenções de Himmler, Speer acaba se recuperando, sugerindo que a teoria da conspiração não passa de uma invenção diabólica da suposta vítima. É mais um exemplo de como Speer reescreveu a história sutilmente para parecer melhor do que era. dizendo que ele foi vítima dos nazistas, que Himmler, o diretor da SS, uma organização terrível, não queria apenas exterminar os judeus, mas também queria se livrar de Albert Speer. O fato é que a doença de Speer permite que seus rivais o continuem sabotando. Borman especialmente anda ocupado. O discurso agressivo de Speer aos líderes distritais do partido nazista gerou uma reação negativa. O descontentamento se concentrava em Borman. Ele coletava as reclamações dos líderes locais do partido e, como tinha o ouvido de Hitler, dava migalhas de informação, comentários negativos para gerar discórdia entre Speer e Hitler. Borman usou aquilo para promover a ideia de que Speer tinha ido longe demais, prejudicando o moral do país. Ele queria derrubar Speer e deu certo. O Führer deixou de ver Speer com bons olhos. Borman finalmente vence. as conversas mensais de Speer com Hitler são agora uma memória distante. A ausência e a disposição em enfrentar interesses arraigados levam Speer a perder o que mais importa, a confiança e a autoridade do Führer. O problema para Speer foi que, no fim das contas, como um lorde medieval servindo ao seu mestre, ele dependia quase totalmente dos caprichos e da autoridade de Hitler. e ficou claro para Speer que o relacionamento com Hitler tinha mudado e ele era bem menos importante do que dois anos antes. Com a Alemanha nazista entrando no confronto final contra a União Soviética e os aliados, os rivais de Speer na cúpula nazista continuam determinados a obter mais poder. A campanha de Goebbels para se tornar ministro da Guerra Total ganha importância a cada dia. E com Speer neutralizado, Hitler pode continuar ampliando e abastecendo o seu próprio exército de fanáticos da SS. Quanto a Speer, ele está ferido, mas não morto. Para sobreviver na cúpula do Terceiro Reich durante a guerra, era preciso ser diabólico. e Speer era diabólico. No que se tornará uma luta pela sobrevivência, Speer se envolverá no maior dos atos de traição, voltando-se contra o próprio Führer. 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 Obrigado.